Ai ai É isso Vamos lá Devagar, devagar Lembrar como jogar Eu atiro em qual, no quadrado? Isso, no Wilson Bola perto do adversário, você faz a finalização Ah tá, beleza Bola despedida Está despedidinho, estádio Eu sou o Gustavo Villano comigo na cabine Caralho Ih, eu acho que a gente está jogando contra o argentino É futebol, é o nosso FIFA, claro que será legal, fique com a gente Villani, o time ganhou a temporada passada e vem cheio de moral para a estreia de hoje Já de olho no título dessa divisão também Embalado, para tentar repetir a façanha Vamos ver se eles têm fôlego para outra grande temporada Eu acho que bateu a bola no cara Eu acho que bateu a bola no cara Ele já está jogando contra o argentino Pelo milicionante Pelo milicionante E o pingue Mas 60 é normal até Boa, aqui é 34, aqui não está normal Normal é 12 Rápido É, aqui não é 6 É raro, esse turno limpa mesmo Eu confirmo Placar 1 a 0 Boa jogada, Rodrigo É nóis, é nóis Se levantar a cabeça, dá para passar Bom, ai O Ricardo defendeu essa bola Ah, para Para A frustração deve ser grande O cara fez, o cara fez o mais difícil Né O que diz em Google Não, você eliminou na tráfica É, você sabe, você sempre faz isso Cara, eu não ia chutar ali em Trivela Eu queria chutar ali por um shot ali Eu nem pensei na tricala É, eu não tinha enfeitar Não, o pior é que Dari O que eu usava muito no T Ah, eu vou achar Isso, velho, esse cara é tão humilhante Ou é o Ricardo, mas escolher Foi mal, eu achei que a marcação achava mais perto do pão O que é o Ricardo? Aquele jogo, fazer tabela, ir tocando rápido Ai, que bosta Deu certo Deu certo Deu certo Ai meu Deus Ai meu Deus Ah, quase Ah, não sei se vocês sabem É, o botão de colocado e o botão de bot A mesmo tempo No meu caso é a equipe de bola Ele dá um bot mais forte que o normal, tá? Nossa, meu deus. Calma, gente. Calma, calma. Calma, calma. O FIFA sei o que eu tô fazendo, a do palcais eu não sei. Perde a bola, o ataque tinha potencial. Bola cruzada, ela segura atrás. Ah, meu deus. Qual que é o nome do chapeuzinho? Kipá. É, o Kipá. Boa, preta. Que isso, preta? Você deveria ser volante comigo. Por cobertura, lançamento. Puta que pariu, ele trocou de pé pra cruzar, desculpa. É, Daniel. É de boa, tá fazendo jogadas e papos muito bons, velho. Fudeu, fudeu, fudeu. É muito tempo de farfai. Grande desarme pra acabar com o ataque. A gente tá entrosado. Meu time ruim, a Argentina entrou. Vai, preto, vai, preto, vai, preto, vai, preto. No miolo da área, vem bola cruzada. Eu deveria ter chutado, na verdade, quando eu vi o galera dele saindo. É, se você viu, sim. Recuperaram a bola. Fogo, mano. Ricardo, se você abrir... Ah. Ups. É que eu achei, quando você falou Ricardo, eu já fui pro meio. Eu pensei em cruzar, se eu queria, eu pensei em se vai dar aquele balão. Olha a torre, a bola vai lá na pique-pi. Boa, preto, vai que tu, vai que tu, vai que tu. Ah, buceta. Corta o passe dentro da área. Ó, é permitido você voltar a bola no NPC, tá? Troca preto. Boa, foi bom, foi bom. Nunca acerta aqui. Persegique, 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 preto. Que a gente inverte, na hora da corrida. Ahhhh. Olha aí, a jogada aí. Cruzado no primeiro pau, eu e o preto, a gente inverte. É, mas a gente tinha feito isso a última vez, de você ir pro segundo. Aí vocês só, é que tem que ver se vai... Só que durante... quando você tá correndo pra bola ou a bola, tá começando a viajar, a gente ia inverter. É então, é que daí tem que ver se vai dar certo ou não. Pode dar certo, veja. Ai. Não, 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 não. Nossa, aqui você vai dar um trianguluzinho pra mim. Porra. Não sei. Quando eu tento tocar, você só vai pra chutar. Quando eu chuto, você vai pro cabelo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Por favor, não. Cara, a goleira não tem como não chutar, né, velho. Fala fácil pra goleira pegar. É impossível. Hum, o time tá com muitas dificuldades pra criar, pra chegar lá na frente comigo. Eu queria dar um polixote e meio dado, mas eu não sei dar polixote e meio dado, mas eu não sei dar polixote. O que que pensa nessa coisa? eu achei que ele ia chutar de letra e não de letra pra frente não de calcanhar pra trás fazia muito mais sentido ele dar uma letra pro gol do que um calcanhar pra trás não, não, ele tá esperando 45 ainda bem eu achei que ele tava esperando pra fazer aquele gol dos 45 que é tradicional falta só fazer gol porque foram 7 finalizações 2.7 esperado eu sei que eu errei 2 gols eu errei uma na cara e acertei eu acho que eu e você a gente não chutou, só deu passe alguém tem que distribuir né Ricardo por que duas minhas só teve e uma minha uma de letra e uma de cabeça é, teve a cabeçada eu fiz eu tive 3 é, que é é, 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 duas é, duas a rola no na finalização e o Lambie a rola no no passe, né na assistência ô preto, você vai em cima do passe não sei apita ao árbitro brau 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 nelas? brau nelas? brau nelas? brau nelas? brau nelas? brau nelas? Eu pedi chutão Pra sair do lado dali Boa Alguém bateu a carteira Nossa foi uma bela de uma batida de carteira Se ele chutasse o vento ele tinha pedido de se machucar ainda Cardoso Grande passe Caralho é isso Ele tinha pedido duas vezes a bola antes Ele pegou correndo Mas boa A primeira Olha que a gente tá jogando com o tronco argentino Foi boa preto É preto 3, 2, 8 Quando ele cobrar a gente inverte Porque a impressão é que essa bola aí entra Ai só tem que mirar Esse tem que mirar Direção toque de cabeça A ideia é a coisa assim O bitosângulo É preto A marcação A força de bola Foda de lado A gente tá com 1 a 0 a sua gente Eu tenho que ir pra ele brincar também Nas costas pra correr Tenta afastar o cruzamento A bola ainda tá viva O de fora tem o Ricardo Boa Olha lá Morreu Morreu É difícil Piscarinho Pelé Bola Nossa já tinha até dado a passo Mudrik O cara colocou o nome dele como Mudrik Velho Deixa ele Vai que ele é ucraniano Mentira Pode ser Eles são fãs do Chelsea Tudo do Chelsea Nossa Que pecado Que pecado Olha o arrastão sendo formado É a marcação alta Vão subindo Bola recuperada Passes de qualidade O time vai girando a bola de pé em pé Mas enfeitaram o pavão Exageraram na dose Perderam Oliveira O cara me segurou Arrombado A gente passa da metade Do segundo tempo São 25 Temos mais 20 Pelo menos Para a bola rolar Passe ruim Direto na zaga O zagueiro Porra Não foi mal O zagueiro Vem pra mim Depois Quando eu dei o x Ele parou Só pra campo Pra jogar no ataque Se eu te dar essa no pepsi Que eu te chutar de boa Chega bem na área e corta Meio em cima Por cima Não Eu dei o passo normal Só que eu dei o bom É a voadora Carimba a defesa Então ia ser 36 minutos Antes a gente Começa a controlar a bola Aí eu fiz cagado Perdeu 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 a posse Quem vem aqui embaixo Tô passando Ele tirou todas as águas Então né Que é isso Que voarão Que ele acertou O sabadinho E eu reclamando Reta final A cabeça pensa A perna não obedece Faltam 10 minutos Pra acabar o jogo A marcação bloqueia Ih rapaz Difícil Bateu de longe A bola fica fácil Para a goleira Vete Power Hum Preto abriu E aí No meio Boa Chega bem na bola Manda pra lateral Falta bastante ainda 5 minutos É muito? Vamos pra cobrança do arremesso Não acredito Ele tá com pra trás velho Não tocou E aí Tá cedo Tá impedido Tá impedido Opa Jogo parado Um pouquinho pra lá Outro pouquinho Pra camila E métrico Caio Exato Lance muito difícil Pra arbitragem Mas tava um pouco A frente sim Pra livre da defesa Alô Galvão Cruza Que é Isso Foi sequencial Eu fiz assistência E o Rodrigo Que vai comendo É eu fiquei pensionista Ele tava caído Olha esse arro Pelo lado Do campo E aí Que da velha Finalizou e mandou pro gol 4 a 1 No placar bola em jogo Deixa ele zoar A gente que tá ganhando E por aqui teremos mais 2 minutos de acréscimo Se quiser jogar lá na frente Chega marcação alta no setor defensivo Bola perdida Termina o jogo Pra começar bem a temporada com 3 pontos da conta Caioba Que isso aí Minha rola ali Que é o Minha rola Levou a bola do jogo Família rola sempre unida Tá vendo Boa Vem pra 81 Com 21 podias pra eu ir pro 82 Pra mim faltam 40 e muitos níveis Eu tô no Não liberou ainda a terceira Eu tô no 73 Ah não 48 Eu achei que eu tava aqui Vem a carta nova pra mim na loja A nova? O Mudoque? Não O Agoste Agoste Tá O meu Deixa eu ver aqui Qual que veio Ah Vem a nu aqui Olha que coisa Já comecei a ver mais ela Mesmo ainda não tá na barata Porém com esse deck da sera Eu não vejo mais não É Você falou deck da sera Tem algumas cartas que eu não tenho É Contando a própria sera né Quero ver jogar Marvel Tá no turno 5 já Drácula Drácula é ruim que não dá pra fazer nada É Drácula não é nada Tá na série aqui Já vou ligar pra lá Ótima noite pra você ligado na tela da EA Eu tô away Eu tô aqui Todo mundo tá bom Daqui a pouquinho a bola rola Olha o bonequinho Olha o bonequinho É reclamando a doa Ah Batendo pau E hoje o jogo promete Vai ferver É É Matinho É Mad��que Será jogar Não É Impedimento Marcado O passe Demorou a sair Nossa Eu achei que Eu acho Pelo nome não Que é A Navy EFC Ah, é, Navy Saf Navy Safada Navy Safada Ah, velho, shake-me pra mim Já avança pro campo inimigo Saiu pra pegar a bola cruzada Rodrigo, a bola tá com você Mano Tô lá na frente Ô, Bina Vem de longe, sem perigo Um pouco mais forte, velho Eu vi na narração, gostei Segue com a bola no ataque Bateu por um gol Defesa, saquei marrom Ô, Rodrigo, quando você voltar pro jogo, avisa, tá? Tempo de reposição Joga na frente Ah, que tiro? Que tiro foi esse? Que nem eu vi o que aconteceu O quê? Não viu o que aconteceu o quê, Rafa? Tá cagado O tiro Nossa, jogada com o outro dois mesmo Defendeu a boleira Sensacional Nossa, jogada com o outro dois mesmo Ah, moçadinha Puxa o ataque, tem apoio Pô, Rafa Não era certo Não era certo Puxa o ataque O preto tava livre É uma cara Se você toca antes Eu já passava Pô, jogada Cagutada Mas precisa dar uma calibrada nesse pé Tem espaço de sobra pelo lado Arriscou de muito longe Gol E aí A gente tá ligado L do Jordão Puxa de... O nome daquela... Fechou pâncer Dockchat E doido dockchat Gol de... É quase o Visconde, né? Se o Visconde... Visconde, sabogosa o que é que tenta chegar ao gol olha só a atenção o dedo na marca se ele não vem na bola não apoiando e foi um lance bonito vilane arriscou de volei e pegou bem pena que ela acabou saindo jogada limpa na moral na bola pega parcialmente o goleiro tem rebote oportunidade desperdiçada o meu pai levou um de brisinho oi levou um de brisinho oi 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 vai oi 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 Chega bem pra roubar Hmmmm Opina Opina É o preto já tinha falado Porta o passe dentro da área Puxa que o batilha meio de terra Fui encerrado só agora É por tempo eu acho Durou bastante ainda Interceptado Foi bem Mata o ataque Foi mal Decidi chitar antes porque O cara tava chegando Mas não era pra ter sido um show tão baixo assim A bola não tá chegando redonda Lá na frente Em condições de finalizar Aí complica pro time buscar o empate Mesmo com uma desvantagem pequena no placar Não vou conseguir chegar não Não vou conseguir chegar não Pra ajudar ainda Nossa tá Cara A gente que tá na mesma divisão Ou as partilhas Vai É o ouvido Aquele 8 ali Caralho 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 90 90 É normal né Segunda Segunda divisão Não Ah mas o preto tava passando Era pro preto Não era pro nu Não era pro npx Boa jogada Boa jogada Finalizou bem jogada Finalizou bem jogada Falta Será que vem cartão Um Um Vou tocar aqui na máquina E eu vou pedir Tocam de lado com paciência esperando a brecha pra empatar Marcação forte nele corta o cruzamento Lateral tá livre pode carregar E ela sobe por cima do travessão E ela sobe por cima do travessão E ela sobe por cima do travessão Agora ele vai ficar caído toda hora no mundo Não Não Porra Essa bola é sussida É que era pro goleiro né Nossa Eu confundi Por um momento eu tava cheio do que era juiz Redro Hahahaha Essa é o ataque Bola cruzada mal cortada Segue o ataque Bom desarme na defesa sem falta Ah eu me cansado um pouquinho mais Puta Puta Acreditei que podia Boa leitura do lance Corta bem com o passe Nossa Nossa Te der foto Gomes Toca uma bola Com paciência Calma Precisão Parece até Videogame A posição era boa Só que não Impedimento confirmado Boa preto Isso nequinha hein E ai Tê Eu achei que ia ficar contigo Tô Tô pedindo Chega bem na área e corta Tenta proteger Power É pra fazer Boa Ah Nossa Os torcedores se animaram com esse escanteio Vilani É uma boa chance pro gol de empate Tô amo Elsa Eu quero brincar na merda Eu quero brincar na merda aqui Nada com um bugzinho de escanteio Pra funcionar Uau O Fifa em forma O placar é de um a um Arrisca Arrisca o passe Nas costas da marcação Escanteio Chance pra passar a frente No placar Que que da primeira Por um pouquinho Primeiro pau pra cabeça Agora Agora Não Na verdade Você podia marcar o primeiro pau Não Mas eu ia cabeça É a cor do nosso gol Agora Corre Liga o motor Não Toque errado Devolve a bola Tchossum 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 Ah Meu Deus do céu Tchossum Pra fazer Pra desempatar Chega firme Pra reviar Tiro perigo Olha pro gol Vai dar mesmo Vai ter que olhar no bar Vai ter que olhar no bar Vai ter que olhar no bar Tranquila Eu acho que acaba Não deu Deu a vantagem Ele mora Eu puxei a vantagem Isso aqui Ele não Simplesmente não aceitou Entendeu a primeira vez eu não é uma melhor que passar bonito com o prêmio não precisa passar, não precisa passar bonito, tem que passar eu estava de gosto, eu segurei para dar aquele calcanhar Pega a bola, vira a puta, você tem que ficar bom mas não passa pela cobertura, quem tem amigo tem tudo, trabalho em equipe não sei o que eu estou fazendo desse lado vai carregando no ataque foi malta é que daí eu fiquei meio sem a opção de eu tentar voltar e errei foi mal dois aguelhos lá errou meu dois aguelhos em cima não tem sentido deve ser uma da setinha que é isso, cê louco de bicicleta perfeito traletola não é nem que eu quero sair da bicicleta sensacional técnica perfeita para acertar essa bicicleta capaz vamos para o jogo o que tu fiz? tu tem a barriga de outro fim de partida dramática estão na frente mas não pode nomear quero ver não ouvi não não ouvi mas pode ter sido minha cadeira não faço até Pedro avança bem ganha campo a bola roda roda de pé em pé com qualidade vamos para a reta final vamos confirmando uma vitória magra até aqui bobina Pedro e sobra uma e sobra duas e sobra três e sobra cinco e xixinha bela hein Carvalho foi por pouco vilane a bola tinha o endereço certo só que acabou pegando na trave quase que a vantagem sobe para dois gols agora no finalzinho e aí olha a conclusão hummm desculpa e aí teremos mais dois minutos de acréscimo não te criou pra caralho pra ver não faz de dormir não o cara foi esperto ali no goleiro e depois um bicicleta com dois zagueiros em cima aaaah não não pelo level dos caras mas porra foi bom mas não merecia porra foi um jogo desejado no detaio aaaah ela fez gol né Elsa isso aqui é brincar na neve a finalização dela é essa uma nevasca assim uma uma torta que é ela ela foi